Olá Valentins, tudo bem com você? Eu sou Valentin Zane e continuando a nossa série de decorando todas as casas da Toca Like World Chegou a hora de fazer a casa grátis, meio que ela não tem nome, sabe? Porque ela já veio no jogo e ela é totalmente grátis Você vem nessa área, clica no martelinho, seleciona a que você quiser e é essa casinha aqui, gente Ela é bonitinha, tem quatro cômodos, mas dá pra decorar bastante Então vamos entrar aqui nela Oi gente, ela tá com a decoração de Halloween em volta Parece o do Chalé das Nevas, mas não é, é diferente Enquanto está carregando, deixa seu like, hein gente? Pronto, carregou E eu acho que vou tirar aqui esse rádio, né? Pra vocês verem melhor Olha aí gente É assim, você vem aqui pra ser tipo um banheirinho Uma cozinha, uma sala e um quartinho, talvez Olha gente, é assim E eu vou aproveitar essa decoraçãozinha, só vou dar uma ajeitadinha Aqui vai ser a cozinha, tipo, deixar mais bonitinho assim Colocar mais pra cá Aqui não, não, não sei doadinho, mas não Aí eu vou também Pode botar coisas na geladeira, né? É, eu vou botar coisas na geladeira É isso daqui, essa cadeira aqui Tem umas cadeiras bem parecidas Um lustre mesmo, né? Porque tipo, eu gosto bastante de lustres Né? Se você tá acompanhando os vídeos tudo direitinho Você sabe que eu gosto bastante de lustres E boto lustre em tudo, né? Bom, aqui vai ser um banheiro Só que diferente disso Eu acho que eu vou deixar E eu vou fazer o máximo pra usar todos os móveis que tem só aqui Só nessa casa Finalizado só nessa casa, tá? Então aqui eu vou botar aqui Aqui Aí aqui no banheiro eu vou colocar o papel Ponto muito pro lado Aí eu também vou botar o lixinho Esse azulzinho aqui Ah, e também tem que ter um chuveiro, né? Pra gente tomar banho Eita Meu Deus, gente, eu peguei a coisa errada Eu joguei a pia fora Ai, meu Deus, peraí Deixa eu pegar de novo Essa primeira aqui É Prontinho Um tapetinho Porque eu amo tapetes Vamos deixar um tapetinho aqui Pra pessoa não sair do banho e dar de cara no chão, né, gente? Somos muito legais Tá, né? Vamos deixar assim Aí agora Aqui Sala ou quarto, mamis? Faz a sala logo Tá bom, isso é sala Então tá Vamos ver aqui pra sala Vamos pegar aqui o sofá Agora Agora Uma Não sei Acho melhor não Uma plantinha, né? Pra ficar bonitinho assim Do ladinho, né? Agora Uma Tua Visãozinha Aqui do lado Acho que eu vou deixar mais pra errar Só que Um pouquinho mais pra errar Dá dois passos da planta Acho que eu gosto muito das plantas Aí A gente bota um relogiozinho Do lado E aqui fica uma prateleira Vim pra botar livro E tals Aqui, ó Aí a gente bota um livro Talvez Aqui, ó Tem um livro Aí a gente vai botar Comigo as plantas Vou pegar Ah, a gente deixou as plantinhas Mesmo que tem aqui Cadê? Essa daqui Essa E Essa daqui Agora Vamos Bota aqui no verzinho Pra decortar aqui Agora aqui embaixo Prontinho Um tapetinho Um tapetinho Tapetinho Um tapetinho Aqui embaixo E eu vou mudar o papel de parede É Vou mudar o papel de parede Pra esse daqui Com o papel de parede Desse daqui É Codentinho A cozinha Desse daqui Não Banha só Vamos mudar isso mesmo Só isso E cozinha Só isso daqui mesmo Só isso mesmo Não Já sei Não Não Deixa pra lá Deixa pra lá Já vai ser Numa ideia Só que não ia ficar muito bom Então vamos aqui pegar Agora Eu acho melhor Botar uma beliche Que ocupa menos espaço E já é duas camas Então acho melhor uma beliche Com esse armáriozinho aqui É uma estantezinha Pra colocar alguns livros Talvez Aqui, ó Vamos botar Deixa eu botar mais pra cá Isso Aí Uma Um quadrozinho De uma belinha Bonitinha Um tapetinho Um tapetinho Um tapetinho Um azulzinho Talvez Não, melhor sem tapete Né É Melhor sem tapete Então Aqui Vamos pegar o papel de parede De nuvens Pra simbolizar Que você vai estar dormindo Não sei porquê Mas na minha mente Só combina E Tá Acho que esse vídeo Ficou bonitinho Bom, gente Acho que eu acabei É É, gente Acho que eu acabei E eu gostei bastante Sabe Eu gostei Ficou bem bonitinho Ó Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Pra não perder o próximo vídeo Já se inscreve no canal E ativa o sininho Daí não fica sonho Ok Então foi isso Um beijo E tchau Tchau